Nas telas abstratas ou nos mosaicos, é possível vermos o resultado do trabalho artístico destes alunos do ensino fundamental da unidade escolar Santo Inês, localizado na zona sudeste da capital. O grande objetivo é divulgar o trabalho que eles fizeram. Esse aqui é um trabalho que foi realizado por uma professora, a professora Lúcia Moraes. Ela sempre realizou esse trabalho todos os anos e esse ano ela resolveu expor para valorizar o aluno, para ele ver que o trabalho dele no final fica bonito, fica bem feito e que a escola faz esse tipo de trabalho só com o intuito de valorizar o aluno. A diversidade de cores e de traços é marcante. Cada aluno a seu modo deixou um pouco do seu talento artístico nesta exposição de artes. O meu trabalho eu fiz sobre um cachorro que me deu uma experiência porque o cachorro é muito mal tratado no meio da rua. E também, como me emocionou, meus colegas e meus colegas, eu tive a ideia de fazer o cachorro. O meu trabalho foi um cavalo que está mostrando ali e quem me ajudou foi eu, o Fábio, meu amigo, Caio e o Luan. E isso aí foi importante para mostrar o trabalho dos nossos amigos e para ajudar como uma feira de ciência, mas só que foi uma feira de artes. Os trabalhos foram realizados durante dois meses, onde eles tiveram a oportunidade de explorar a arte rupestre, africana e abstrata. A gente fez o trabalho das máscaras, que são as máscaras africanas, as máscaras em que os africanos usavam para espantar os espíritos. E a gente fez por causa que a professora queria mais uma marca africana para a gente apresentar.